Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é a Nino. E galera, aqui episódio foda, hein? Esse episódio 8 foi muito, mas muito bom. Nós tivemos aí o início do mistério sobre o passado traumático da Nagatoro, que fez ela abandonar o judô, que no mangá isso foi apresentado pra gente bem antes, lá no capítulo 67 e só lá no capítulo 76, mais ou menos 10 capítulos aí, nós fomos, mais de 10, 11 capítulos, nós fomos realmente começar a descobrir o que foi isso. Então ficou aquele mistério aí por 10 capítulos, 11 capítulos mais ou menos, o mistério dessas palavras da Nagatoro, eu não vou te contar, senpai, que ela não vai contar pra ele, quer dizer, o mistério foi apresentado pra gente bem antes, mas só depois de 11 capítulos que a gente foi começar a entender sobre o passado na Nagatoro, não, nós ficamos aí nessa curiosidade, né, que foi bem legal. Eu gostaria muito que eles tivessem feito isso no anime também, né, ali no episódio 5, talvez colocasse esse capítulo aí pra deixar a gente curioso, pra gente saber o que que era. Mas não, simplesmente apresentaram já nesse episódio e no próximo episódio, episódio 9, já vamos descobrir o que que era. Então no mangá foi um pouquinho mais emocionante. Tivemos a aparição da nossa pequenininha suna, né, que apareceu um pouquinho mais cedo, muito gatinho, né, muito boquinha, a Nagatora achando que se livrou de uma coelha, aparece outra coelhinha, né. Enfim, nós vamos ver tudo que rolou nesse capítulo, é no vídeo de hoje, ó. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve aí, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias, vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá. Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Sempatiz! Nesse episódio, galera, adaptou o capítulo 55.5, que é uma tirinha, que é muito legal, o capítulo 66, o capítulo 76, o capítulo 77, o capítulo 78, e o capítulo 78.5, né, que é um capítulo especial, que é o finalzinho ali, onde a gente viu a presidente treinando o senpai. O mais legal é que esse capítulo 55 foi uma tirinha, né, que foi o comecinho do episódio, eles procurando uns quadros, e acabaram achando o quadro... Porra, a presidente desenhava um pouquinho, meu Deus do céu, a relíquia, ela deixou ali aquelas obras inestimáveis ali no clube de arte, né, e a Nagatoro também vai entrar, né, o pessoal vai falar, porra, só se desenha a gente pelada aqui nesse clube de arte, os próximos membros que vai ter, cheio de quadro, a presidente da Nagatoro, né, e a Nagatoro vai... Nós tivemos o capítulo 66, né, que foi adaptado, como eu disse ali, depois da abertura, onde o senpai ali tá desenhando a Nagatoro, né, enquanto a Nagatoro acaba fazendo algumas poses para ele, né, depois dela tentar ele pra caramba, né. Aí nós vemos que a Gobotinha acaba chegando, né, e vendo ali a pose que a Nagatoro tava fazendo, e ela acaba reconhecendo aquela pose, né, que possamos dizer que é uma pose meio que de judô, né, é uma pose ali de luta de judô, e ela acaba perguntando a Nagatoro se a Nagatoro quer testar novamente, né, já que ela não via aquela pose há muito tempo, e aí você vê que a Nagatoro fica bastante pensativa, e o senpai fica também sem entender, né, querendo saber o que que é, e a Nagatoro acaba arriscando fora, como se a Nagatoro tivesse realmente correndo ali do seu passado, e aí o senpai acaba perguntando, e ela faz aquela carinha, né, dizendo, ah, vou te deixar curioso, senpai, você vai ficar curioso. Isso foi muito melhor, mas muito mesmo no mangá, porque como eu disse, ficou 11 capítulos aí pra gente descobrir o que realmente foi isso aí, o porquê que a Nagatoro ficou desse jeito, o porquê que ela fugiu, o porquê que ela se sentiu tão pra baixo, o porquê que ela ficou, deu aquela impressão como se ela estivesse fugindo ali daquele assunto, né, daquele tema, e isso aí foi muito melhor no mangá, porque como eu disse, a gente ficou nessa expectativa, nessa curiosidade, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Nós fizemos a teoria, né, pra saber um pouquinho mais sobre o passado do Nagatoro. Foi legalzinho no anime, mas foi muito, mas muito melhor no mangá, porque deixou a gente curioso. Agora, já o capítulo 76, é continuação do capítulo 76 do episódio 7, né, já que no episódio 7 nós só vimos a metade, né, só foi adaptado até a metade do capítulo 76, onde o senpai tá ali pensativo sobre a Nagatoro, né, que não sabe nada dela, né, não sabe nada do passado da Nagatoro, e acaba indo ali para o clube de judô, tem clube de judô, né, mas é, o clube de judô, nem sabia que o senpai fazia parte do clube de judô, enfim, ele foi ali lutar ali com os amigos dele, provavelmente deve ser a aula obrigatória, né. E aí nós vimos até a Nagatoro indo, né, ali pra poder ver o senpai, né, e ficou bem estranho ali no anime, você bem certo, ficou bem estranho, ficou bem pequenininho. Já no mangá não, no mangá ficou bem legal, porque ficou a cabeça da Nagatoro toda naquele quadrado ali, e ficou bastante engraçado. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu achei meio estranho no anime, a Nagatoro olhando ali pelo senpai, pelo buraquinho, né. E já no capítulo 76.5, é o capítulo especial, né, onde o Nagatoro e o senpai acabam encontrando a Tejima, a Tejima e o seu corrai, né, já que a Tejima é a senpai e ela tem um corraizinho dela. E é muito legal que eles ficam perdidos ali, e realmente não iria adaptar porque é de outro estúdio e tal, provavelmente teria algum problema, mas eu gostaria que eles tivessem adaptado esse capítulo 76. Agora, vale lembrar que eles adaptaram o capítulo 67, antes, né, deles continuarem ali com o capítulo 76, né, com a metade do capítulo 76, é pra poder dar um pouquinho mais de sentido, pra mostrar que a Nagatoro realmente tava escondendo alguma coisa do seu passado. Só quem lê o mangá consegue entender que o começo do episódio foi uma lembrança, né, meio que pra fazer sentido ali com o senpai, pensando, né, ah, eu não sei nada na Nagatoro. Então, eu achei isso, foi bem legal. Poderia ter feito antes? Poderia. Pra deixar a gente curioso? Poderia. Mas meio que foi uma lembrança. A gente poderia botar alguma coisinha, né, botar uma imagem mais distorcida assim, como se fosse uma lembrança ou algo do tipo, a Nagatoro pensando assim, seria mais interessante. Nós vemos que o senpai acaba lendo na academia da Gomotchan, né, pra poder ouvir um pouquinho mais a Nagatoro treinando, né, e a Nagatoro já leva um bifão ali na cara porque acaba ficando distraído, sem acreditar que o senpai estava ali, né, meu Deus, a Gomotchan só faz merda, né, velho. Os planos dela tão dando certo, hein. Pra quem tá atualizado aí lendo o mangá junto comigo sabe que os planos da Gomotchan dão certo, né. Nós vemos que o senpai acaba indo ali na academia e acaba meio que treinando ali um pouquinho de judô, né, junto com a Nagatoro, né, que é muito legal, já que é por conta do senpai que a Nagatoro acaba se interessando novamente no judô. Essa cena de transição aí que sempre ocorre no episódio é uma imagem bem legal, né, que é a imagem de capa, né, do capítulo, aonde a Gomotchan e a Nagatoro estão um do lado da outra, só que aí na transição eles colocam a Nagatoro e depois eles colocam a Gomotchan. Nós vemos que o senpai ficou todo encantado, né, com a Nagatoro praticando o judô, né, e é esse encantamento que o senpai ficou ali com a Nagatoro praticando o judô que vai fazer ela voltar ao judô, né. Nós vemos que depois que eles estão indo junto ali pra casa, o senpai acaba dizendo que ele foi muito lindo, que ele gostou pra caramba, e a Nagatoro fica toda sem jeito, né, sem saber como responder o senpai com aquele sorrisinho torto. E é essas palavras do senpai que faz ela querer voltar ao judô, né, já que a Nagatoro, no passado, ela acabou perdendo pra Orihara, né, de uma forma bastante humilhante, e por isso que ela acabou fugindo, né, acabou desistindo do judô, né. E é por conta do senpai, né, que ela vai voltar dando essa alegria pra ele, por mais que ela vai tratar ele mal pra caralho, ela vai tratar ele no próximo episódio, ela vai tratar ele muito, mas muito mal, mas muito mal que ele mesmo, né. Fala, o que isso tem a ver com minha vida? Quem é você? Você tem a ver com minha vida por quê? Você vai, caralho, tá? Eu tenho a ver com uma filha da puta. Como você trata assim o cara que te ajuda a tentar do seu lado? Como que faz isso, cara? Porra, Nagatoro, aí não, hein. Isso vai ser. Até vocês vão ficar com ódio, com raiva da Nagatoro quando ela tratar o senpai desse jeito. E aí, no finalzinho do episódio, nós temos a despedida da presidente, gente. Ai, tadinha. A presidente treinando o senpai ali pela última vez, né. E a Nagatoro vai lá, né, e acaba salvando o senpai ali daqueles grutões da presidente que estavam sufocando ele. Literalmente sufocando. O senpai quase foi devorado ali pela presidente. E o senpai faz toda aquela carinha. Ai, a Nagatoro tá me treinando, né. Deixando assim a Nagatoro toda feliz, né. E a presidente se sentindo, como eu posso dizer, como se estivesse deixando o senpai em boas mãos, né, nas mãos da garota gato. E nós vemos, né, que a Nagatoro até fica muito feliz, né. Ufa, agora que a coelha se formou, foi embora, foi expurgada, exorcizada da escola. Agora eu tenho você só pra mim, senpai. Aí que ela se engana, né. Porque a coelhinha, pequenininha, coelhinha, pequenininha, apareceu, né, não, a coelhinha novinha. A Suno, né, que foi uma aparição bem plausível ali, né, pelas palavras da Nagatoro. Meio que se tornou um pouquinho clichê, né. Ela falou aquilo ali, a Suno não quer aparecer depois, né. A outra coelha, né, aparecer depois. Foi bastante legal, né. E talvez a Suno realmente apareça do mesmo jeito que ela apareceu no mangá, né. Depois do torneio ali, que deve ser no final desse episódio, né. Ou no início do próximo episódio, do episódio 10. Provavelmente deve começar com a Suno aparecendo, né. Porque a Suno, gente, é fundamental. A Suno é muito importante. Mas muito importante mesmo. Porque é ela que vai fazer, de fato, esse relacionamento andar. É ela, é a Suno que vai fazer o relacionamento do Nagatoro e do Senpai andar pra frente. É ela que vai fazer tudo, literalmente, ela sempre vai estar envolvida. É ela que vai fazer tudo acontecendo. É fora que ela vai ter uma briga desgraçada ali com a Yosha, a Sakura e a Gomu-chan, né. Então provavelmente ela apareça assim, do mesmo jeito que ela apareceu ali. Mas só no capítulo 10, pra Nagatoro e pro Senpai. Pra gente, ela apareceu agora, que foi bem legal aparecer. Porque fez bastante sentido. Como se a presidente estivesse deixando outra coelhinha ali pra poder... Brincar, né, com a Nagatoro. Que é o que não vai acontecer, né. Já que a Suno vai dar maior apoio, né. Por mais que no começo a Nagatoro vai se sentir um pouquinho ameaçada. Mas a Suno vai dar muito apoio ao casal, né. E ela que vai fazer essas coisas acontecerem. Mas isso, só na terceira temporada. Que brinco, gente. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Tamo junto, meus otakus. Diz maravilhoso. Fui. Tchau, tchau, tchau.